Coloquei um pouco de tinta, aí cinza, na minha bandejinha. Ela é escura, tá? Mas por conta da luz, vocês estão vendo ela clarinha, mas ela é bem escura mesmo. Aí eu vou passar nessa superfície, poderia ser meu vaso de gesso, meu vaso de cimento, pra ele ficar bem bonito. Eu iria passar, como eu estou passando nessa superfície, duas demãos dessa tinta, tá? Vou passar a primeira, vou esperar secar, e na segunda eu não vou esperar secar, não. Já vou aplicar outra cor por cima. Olha só, eu vim com essa outra cor, peguei uma tinta branca também de parede, qualquer uma que você tiver. Pigmentei com um pouquinho de verde, não mexi muito pra ficar mesclada. E vou depositando assim por cima dessa outra tinta, tá? Bastante, vou colocando de maneira aí aleatória. Agora eu peguei um plástico transparente e vou jogar por cima. Pode ser um plástico de cor mesmo, gente. Eu peguei transparente só pra vocês poderem ver. E com um rolo, eu vou passando por cima desse plástico, tá? Pra poder espalhar bem essa tinta, tá? Se você for fazer na parede, vá fazendo também com uns pedaços assim de plástico, tá? Enquanto vai secando um, você já vai fazendo em outra parte. Peguei também um paninho e fui dando batidinhas, pra ficar mais realista ainda o efeito. E vou deixar secar por 10 minutos. Isso você faz nos seus vasos e na sua parede. Depois de 10 minutos, você retira e deixa secar. E olha só, gente. Agora pra dar brilho, durabilidade, invernizar e ficar lavável essa parede ou esse vaso, eu vou usar a Elastement Smart Resina lá da Dry Leves, né? Que vocês sabem que eu indico ela pra tudo. Ela é incrível. Além do mais, essa parede ou esse vaso vai ficar lavável. Então, depois eu posso lavar com esponja, com escova e sabão, que não tem problema nenhum. Posso usar na área interna e nas áreas externas. Essa Elastement Smart Resina é pra tudo. Inclusive, você pode passar ela no piso. Olha só como ficou depois de seco. Olha só o brilho, gente. E com essa aparência de pedra mesmo, de rocha. Lindo, né? O nome desse efeito é Efeito Rocha. Eu trouxe lá do Pinterest pra vocês. Salvei lá no meu blog pra vocês poderem ver. Na descrição e nos comentários tem o link do meu blog no Pinterest, tá bom? Efeito Rocha. Lindo pra você fazer na parede ou nos seus vasos de planta. Faça aí um cantinho pras suas plantas. Faça uma paredinha. Faça os vazinhos. Coloquem elas lá. Que você vai ver que dá aquela aparência mesmo gostosa. De lugar natural pras suas plantinhas, tá bom? Faça aí um cantinho.